A insegurança prossegue preocupando demais os brasileiros que moram no Rio de Janeiro. Diariamente as notícias se sucedem trazendo violência, mortes, preocupação. As famílias, de uma maneira geral, todas estão vivendo um instante muito difícil. Ora, para enfrentar isso, é necessário que o governo federal, o Exército esteja mais presente. Fiz, inclusive, um chamamento ao ministro da Justiça, ao ministro da Defesa, para que não desmobilize, em hipótese nenhuma, o efetivo da Força Nacional, o efetivo da Polícia Federal, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal e o efetivo do Exército, que estão, de uma forma coordenada, atuando junto com o PM, com a Polícia Civil, com o Guarda Municipal. Esse esforço, que é um esforço de inteligência, mas tem que ser também de presença ostensiva, não pode parar. O Rio de Janeiro é a espécie de cidade síntese do Brasil. O que acontece lá repercute, para o bem ou para o mal. Então, a defesa do Rio de Janeiro é a defesa do Brasil. O Rio de Janeiro é a defesa do Brasil.